Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist mini aspiradores e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, eu não ia gravar esse vídeo, eu ia fazer o teste, porque eu fiquei muito curioso, porque eu ainda não estou 100% assim, de que realmente eles são os mais fortes do mundo. Um deles, o último teste que eu fiz, levantou 800, mais de 800 gramas, isso é muito, gente, isso é muito, tá? Esses outros modelos aqui, ó, mais comuns de se achar, 120 gramas aí, um pouquinho mais caro aí, 140 gramas, sabe? 800 gramas, eu não estou convencido ainda disso. Primeiro, o diferencial deles é que eles são motor brushless, tá? Até então eu achava que você tinha que segurar 3 segundos e só daí, e para isso você identificava que é motor brushless. Esse não, esse é diferente. Você aperta e ele vai, só que ele tem uma segunda velocidade e é motor brushless também. Neste caso, eu abri para ver que era motor brushless e ele veio escrito também na caixa, tá, ó, motor brushless. Se você está estranhando, o que aconteceu com essa parte dele? É, eu já vou falar, então vamos lá. Esse daqui também, ó, motor brushless. Só que eles têm a versão que não é brushless, é exatamente igual e não é brushless. Daí, lógico que é mais barato e vai ter em torno de 3 vezes menos de potência. Então tem isso daí também. Não são ruins, não. Funcionam bem, tá? Esse daqui, por exemplo, funciona bem, tá? É lógico que é fraquinho comparado com grandes, né? Uns 20 watts só isso daqui. Mas é bem mais barato que esse daqui, por exemplo. Não vou testar, no caso esse, com esse não. Por quê? Porque eu já sei que ele levanta 800 gramas e esse 400 ainda fica caindo a caixa. O último teste que eu fiz, acho que eu coloquei 410 gramas, ficou caindo a caixa, tive que tirar e voltar para 400 gramas. Então, mas eu não estou convencido. Porque no uso do dia a dia, não parece que ele tenha toda essa potência. Eu, ah, o que eu acho? Minha opinião, posso estar enganado, mas eu acho que isso daqui dá uma vantagem para ele, tá? Eu acho que ajuda na sucção. Esse filtro aqui, eu acho que dá uma vantagem. Eu acho que o ar passa melhor nesse filtro do que neste. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas isso a gente vai descobrir agora. Por quê? Notem que eles estão diferentes, né? É, então eu troquei. Eu falei, eu preciso achar uma maneira de fazer um teste que seja mais justo. Então eu falei, eu vou colocar isso daqui que dá, na minha opinião, vantagem no outro. É, então eu vou colocar isso nesse. Se ele levantar 800 gramas com isso, aí eu vou estar convencido. Eu estou achando que vai levantar a mesma coisa. Eu não posso estar redondamente enganado. Mas o turbo dele é diferenciado, é, realmente. Porque no turbo, ele parece que tem mais força realmente do que esse. Pode ser que com isto, mude tudo. Pode ser que ele fique mais fraco ainda do que esse. Mas no turbo, mas não sei, gente. Não sei, tá? Então a gente vai começar, só para ver se está funcionando aqui, né? A gente vai começar com 300 gramas só. Teoricamente, eles têm que levantar 300 gramas, né? É meio que o limite aí de um deles, né? Mas vamos ver. É, 300 gramas, tá? Então, se eles levantarem, é que está tudo certinho aí. Pelo menos o que eu coloquei está certinho. Então, agora é se eles vão levantar essas 300 gramas aí. E eu vou começar com esse, que não é fácil para ele, 300 gramas não. Vamos ver agora que ele está poderoso. Com esse design aqui, que eu estou achando que o design que é o responsável, hein? Mas posso estar enganado. Vamos ver. Usando o turbo dos dois, tá? Ó, o que é isso? Ele tem dificuldade de 300 gramas quando ele está com a peça dele, tá? A peça dele, ó, é essa daqui, ó. Só para vocês verem aí na foto, é essa daqui a peça dele, tá? Que está nesse outro agora. Eu troquei as peças para ver. Aqui, ó. Ele tem essa parte aqui de cromadinha. Gente, perdoe muito o barulho na rua. Olha aqui como ele é, ó. Está vendo, ó? Cromadinha aqui, ó. Só que ele não está com o copinho dele. Está com o outro. Agora eu quero ver, porque, ó, esse daqui já não está igual. Foi muito fácil, hein? Eu estou achando que o design é responsável, hein? Vamos ver. Eu vou... Vamos ver o que vai dar. É, teve dificuldade, hein? Levantou, mas teve dificuldade. Quer dizer, pelo menos uns 50 watts aí tem, na minha opinião. Então já é um progresso. Mas até agora está parecendo que isso é que é responsável. Que é isso daqui, hein? Vamos ver. Eu vou colocar. Ver se eu consigo colocar mais um pouquinho de peso. Que curioso. Porque esse daqui, o soprador dele é muito fraco perto do outro. Até que é forte, mas perto do outro é fraco. Perde todo o ar aqui. Então, quer dizer, no... Para aspirar, tudo bem, perdeu o ar aqui. Mas para soprar, ele fica devendo, né? Bom, vamos ver se eu consigo colocar aí. Quanto que a gente vai conseguir? Trêsenta e sessenta e seis. Tá, vamos colocar trêsenta e sessenta e seis. Para ver se esse consegue. Que daí, pelo menos, ele vai estar um pouquinho mais forte que o outro. Pouca coisa, mas... Vamos lá, então. Trêsenta e sessenta e seis. Trêsenta e sessenta e cinco gramas. Vamos ver. Tá, levantou. Então, um pouquinho mais de força ele tem, realmente. Não é só o design, não. Um pouquinho mais de força ele tem. Tá. Então, não é só o design. Esse daqui é o último. Esse que eu testei, trezentos e vinte gramas. Já foi muito difícil para ele. Uma facilidade incrível, tá? Vamos colocar quatrocentas gramas. Se é que eu vou conseguir colocar quatrocentas gramas aí direitinho. Deixa eu ver. Trêsenta e oitenta e quatro. Gente, novamente, perdoe. Muito barulho na rua. Quatrocentas gramas. Opa. Quatrocentas gramas, tá? Vamos lá. Quatrocentas gramas. Será? É o que vai dar. Vocês entenderam? Tá trocado. Um tá com o copinho do outro, tá? Tá trocado. Então, eles estão trocados. Aí, um tá com o copinho do outro. Vamos ver se esse daqui vai conseguir. Para ser justo. Porque me parece que é só o design mesmo. Mas ele tá um pouquinho mais forte, realmente. Vou tentar mais uma vez se ficou abrindo a caixa. Olha, quase levantou. Tentou. Dá mais uma chance. É que a caixa tá abrindo também. É, é o limite aí. Mas tá um pouquinho mais forte, tá sim. Então, não é só o design, ó. Tá com quatrocentas gramas, tá? Então, mais forte do que esse tá sim, realmente. Então, mas já chegou no limite aí, né? Para esse daqui vai ser fácil. Ele tá com uma força aí agora. Olha, tá com uma facilidade enorme. Vamos ver. Vou colocar mais um pouquinho de peso para ver se o outro vai acertar um pouquinho mais forte. Mas eu acho que não. Vamos ver. É, quatrocentas e... Opa, quatrocentos e setenta e quatro. Opa, olha aí. Quatrocentos e setenta e quatro, tá? Quatrocentos e setenta e quatro gramas. Vamos ver se ele consegue. Eu vou tentar algumas vezes para dar chance para ele, tá, gente? Esse daqui consegue fácil. Ele ficou muito forte com isso agora. Ficou fácil. Ó, ficou facinho agora, hein? Fica a caixa que não tá mais aguentando. Tem que colocar uma fita isolante, alguma coisa, né? Vocês viram, ó, facinho. Deixa eu tentar de novo. Fácil. Provando que esse design realmente é muito bom para levantar as coisas, mas não para sugar. Para sugar, assim, usando os acessórios, eu não vi muita coisa. Por isso que eu estou fazendo esse teste, porque eu falei, não, tá estranho isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então agora vamos com esse e ver se ele consegue aí. Tá, mas ele conseguiu o quatrocentos. Quatrocentos, né? Que esse daqui nunca conseguiu. Vamos tentar de novo. Tirar de novo para ver se ele levanta novamente as... Vou tirar o alicate de novo só para ver se ele repete. As quatrocentos. Provando que realmente o design é... Tá sendo importantíssimo. Ó lá, quatrocentos gramas, tá? Ah, quatrocentos gramas. O design está sendo importantíssimo, mas ele está um pouquinho mais forte que o outro sim, tá? Afinal, esse daqui, trezentos, trezentos e vinte gramas, aí ele está levantando oitenta gramas a mais. Já é realmente considerável, né? Bom, vamos ver. Tá, conseguiu. Quatrocentos gramas. Então, realmente o design está... Mas ele está fortinho também. Então, eu vou colocar o outro agora que está poderoso. Vou colocar mais peso. Vamos ver se ele consegue também. Vai ter que conseguir até umas setecentas gramas aí. Teoricamente, né? Teoricamente. Setecentas... Seiscentas e... Quase setecentas gramas. Vai colocar esse fiozinho aqui. Pronto. Setecentas e vinte gramas. Tá. Então, vamos ver. Talvez não consiga, porque falta um pouquinho de força comparado ao outro. Mas vamos ver no que vai dar, né? Se eu conseguisse... Fechar aqui. Pronto. Esse daqui não adianta nem tentar, né? Vamos tentar. Vai só por... Não. O design favorece ele também, mas ele é um pouquinho mais forte realmente. Até por isso que a bateria dele está durando menos também. É, tem isso também. Então, bom. Vamos lá. Vamos tentar com esse. Lembrando que isso daqui não é dele. É do outro, tá? Forçou bastante. Deu para escutar, né? Mas conseguiu, gente. Conseguiu, hein? Setecentas gramas. Forçou. Forçou bem, viu? Esse design, gente. Esse design é tudo. Tá? Então, esse está um pouquinho mais forte, sim. Mas o design é que está... Vocês entenderam? Eu troquei as coisinhas aqui. Esse aqui é o detalhe. Eu troquei aqui, ó. Eu troquei para falar. É o que eu falei. Eu quero ver, vamos fazer um teste justo. Porque não me parece que ele tem essa força toda. Tem um pouquinho, mas tem. Tem sim. Tenho que admitir. São 400 gramas. Esse 320. Acho que eu até já consegui umas 350. Mas se eu ficasse insistindo com esse, provavelmente conseguiria umas 420 também. Então, realmente, mais forte ele é sim. Mas não o dobro que foi prometido. Aí, o que que é? É o design, tá? Então, vamos recolocar agora as suas coisas aqui, ó. Tudo com fita isolante, tá vendo? Porque ele não faz parte dele. Esse copinho é do outro. Ó. Agora sim, ó. Esse copinho é desse. Agora está tudo certinho. É. Agora cada um... Agora estão certos, ó. Tá vendo? Agora sim, ó. Agora o copinho é desse. Agora ele não consegue mais. Agora eu posso ficar tentando. Quanto eu quiser aqui, ó. Agora ele não consegue mais. Agora esse, que já é um pouquinho mais forte que aquele, consegue mais de 800 gramas, tá? E mais mesmo. Ó. Só pra vocês terem uma ideia. Vamos ver. Vamos ver aqui. Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Porque como ele já tem esse pouquinho de força a mais, parece pouco, mas faz diferença, tá? Então vamos lá. Vamos colocar esse alicate aqui. Se couber, né? Tem que ver se vai caber. Que tá muito bagunçado aqui dentro. Ah. 860 gramas. Eu não sei se vai fechar. E é muita coisa também, né? Eu não sei nem se vai fechar. Olha lá. 860 gramas, tá? Vamos ver se a caixa vai fechar. Se eu vou conseguir fechar a caixa. Mas ele é muito forte. Aí é muito. Não sei se ele vai conseguir também, né? É muita coisa. Vamos ver. É muita coisa. Eu não sei se ele vai conseguir, não. Vamos lá, então. Opa. Ela tá abrindo. Deixa eu pegar o restinho de fita isolante aqui. Vamos ver se a gente consegue fechar ela direitinho. Vamos ver se agora ela aguenta. Vamos lá. Vamos lá. Força muito, gente. Força demais. Não faça isso em casa. Ele começa a esquentar. Força muito. Mas levantou, gente. Levantou. É inacreditável, realmente. Esse pouquinho a mais de força que ele tem. É algo inacreditável que ele é capaz. Mas não que você vai sugar a poeira a 20 metros de distância, não. É mais pra esses testes mesmo. No uso do dia a dia não faz muita diferença. É um pouquinho mais forte? É. Mas não o dobro. Tá com muito peso aqui, ó. Olha isso. 860 gramas. É muita coisa. Dá uma pequenininha diferença. Deve estar com 863.9, alguma coisa. Por isso que deu 0.4 naquela hora. Tá vendo? Tá? Pequeninas diferenças aí. Mas é por isso que eu estou considerando 860 gramas. É uma precisão absoluta essa balança, né? Mas então é isso. Sim. Eu achei que o design era tudo. Tudo. E é. Em grande parte é o design, sim. Mas ele é, sim, um pouquinho mais forte, tá? Talvez aí uns 10%. Deixa eu ver. Uns 20%. Uns 20% mais forte eu diria que ele é. Mas não 100% mais forte, não. A questão toda é o design aqui que tá sendo a diferença, né? O design que tá realmente fazendo toda a diferença. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. Tem também a playlist Mini Aspirador. E algum vídeo pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais.